Fala internet, como é que vocês estão? Vocês estão bão? Eu tô bem. Hoje a gente vai falar desse jogo Kautic, que eu já joguei no passado aí, mas eu não coloquei no canal, mas eu gostei bastante. É impossível não fazer um paralelo dele com Forgive Me Father, mas esse jogo aqui é bem mais violento, bem mais visceral, bem mais gráfico, apesar de ter os gráficos bem parecidos com, sei lá o que, 1980. E como eu jogo o joguinho desde a década de 80, esse daí faz todo sentido pra mim. Mas vamos iniciar o jogo e a gente já começa numa cova rasa, né? Então a gente vai checar aqui pra ver se a gente acha alguma coisa, de repente a gente acha, sei lá, um telefone GPS, o que na realidade ia ser muito esquisito se eu achasse um telefone GPS, sendo que esse jogo é ambientado no começo do século passado, né? Mas vamos seguir em frente. Vamos pegar o nosso machadinho, que é a única coisa que a gente tem aqui. A gente testa aqui uns soquinhos, uns chutes, que eu adoro. Adoro o jogo que dá chute. Eu adoro quebrar as coisas com chute, dá chute nos outros e coisas desse gênero aí. E vamos seguir em frente porque a única coisa que a gente tem é o machadinho mesmo. Então vamos aqui em frente a essa warehouse, esse depósito abandonado e logo de cara essa caminhonete já tem um montão de corpo e... Nossa, eu não sei se eu gosto muito dessa distorção de lente aqui, né? Mas enfim, toma machadada, toma machadada, vem cá, vem cá, toma machadada, machadada, isso. Ainda arranquei-lhe a cabeça. Engraçado que o único personagem que é 3D aqui é esse que é inanimado, né? Um NPCzinho aqui. Enfim, vamos abrindo aqui. Ah, eu me lembro do que da outra vez que a gente jogou, dava pra quebrar, né? Dava pra quebrar a privada mesmo. É isso aí, vamos quebrando a privada. Porque quebrar a privada é um estilo de vida nesse jogo aqui. Aliás, tem bastante coisa pra quebrar aqui, né? Enfim, eu já vi que dentro daquela sala lá tem um paranauê. Eu acho que é uma metralhadora, é isso? Vamos lá, né? Então vamos abrir aqui a portinha. Vamos agachado. Não adianta nada que agachado faz o mesmo barulho que em pé, pelo visto, né? Então tá bom. Então temos aqui uma porta muito esquisita. Vamos passar debaixo do vapor. E não adianta querer quebrar, porque conforme tava escrito lá, é só com explosivo, né? Então vamos pegar o explosivo, vamos voltar aqui. E vamos abaixar aqui. Acender o explosivo, jogar e correr. Tem que abaixar pra correr. Tem que abaixar pra correr de costas. Como você não sabia disso, todo mundo corre de costas na baixada. Vamos quebrar essa privada aqui, só porque eu fiquei com raiva. Vamos destruir tudo que é a privada que apareceu na nossa frente. Então, vamos usar o machadinho, porque o machadinho não gasta munição. E... Nossa, temos coquetel molotov. Coisas que eu gosto de fazer em jogo. Chutar a cara dos outros. Quebrar coisas. Botar fogo e explodir. Toda essas coisas em joguinho. Vamos abrir aqui, ó... As celas todas, porque eu preciso quebrar uma privada. Então a gente dá descarga aqui e não tem jeito, né? Essa água continua escura e vamos chutar a privada aqui. Vamos chutar a cama também, porque... Eu tô nervoso, tô nervoso e vou chutar tudo aqui. Toma, 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 toma uma machadada. É a cabeça do cara ali embaixo. Olha aí, eu sabia. Eu sabia que tinha alguma coisa nas privadas. O que é isso daqui? Eu nem lembro o que é isso daqui. Ó, pega a cabeça e joga a cabeça ali. Ó, o que foi que a gente pegou? Um rifle? Um rifle de... Daqueles que tem uma manivela embaixo, assim, que você carrega conforme... Tipo o Winchester 22, sabe? O Winchester 22 a gente carrega com uma manivela embaixo, né? Enfim. É, vamos lá. Toma, tiro, toma, tiro, toma, tiro. Nossa senhora, como eu tô ruim de tiro. Como eu tô ruim de tiro. Ó, tem uns carinha lá embaixo. Tem uns carinha lá embaixo, mas... Vamos ver, vamos ver o que passa. O que passa, hermano? O que passa, hermano? Eu acho que eu vou voltar por aqui, porque se eu não me engano, em cima da garagem, ó, aqui em cima, tinha uns lugares que você pode explodir, né? Tem atrás dos dois ar-condicionado. Vem cá, tinha ar-condicionado em 1920? Que esse jogo é ambientado? Não faz muito sentido, não, né? Aliás, esse jogo não deve ser em 1920, não. Deve ser em alguma coisa um pouquinho mais antiga, né? Aliás, mais recente, desculpa. Então vamos descer aqui. E eu ver o que tem por aqui. Peraí. Agora que aqui estamos, vamos passar debaixo desse ar-condicionado. Vamos soltar uma dinamite e, de preferência, não vamos ficar perto pra explodir junto, né? Vamos só pular aqui na capota e vamos pegar tudo que tem aqui. Tudo, tudo, tudo que tem. Molotov. Nós temos um lançador de granada. Olha que legal, cara. Não sei pra que é que eu vou usar isso daí, não. Mas, enfim. Vamos seguir adiante, então. Vamos mudar para a nossa machadinha. O que mais que a gente tem? Vamos com o revólvi... revórvelis. Vamos com o revórvelis, que o revórvelis tem munição em quase todo lugar. Esqueci aqui um molotov. E vamos seguir... agora a gente está com sangue nozóio. Sangue nozóio... vamos distribuir tiro aqui em todo mundo. Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Toma na cabeça. Toma, miserável. Cadê os outros miseráveis? Você, você. Peraí, você. Toma. Vocês que são... que ficam atirando machadinhas, não é... Ó, esse jogo tem uma coisa legal. Você viu que ele ficou em primeira lenta? Às vezes acontece isso. Eu não sei como é que acontece isso, para falar bem a real, tá? Mas acontece isso de vez em quando. E quando isso acontece, você tem aí um tempinho para mirar em outras... Outras criaturas que estejam por perto, né? Aqui eu me lembro disso. Por isso que eu estou passando assim, tão rapidinho aqui. Às vezes eu me lembro que dava para passar debaixo dessa mesa aqui. E assim eu passei. E vamos para outro compartimento. Obviamente, tem gente aqui. Miserável. E a hora que eu vou atirar na cabeça, passa uma munição. Isso é muito desagradável. Cadê? Tem mais gente aqui, com certeza. Tem um cara ali, ó. Preso lá atrás da porta ali. Vamos pegar uma... Um barril. Vamos colocar aqui na frente da porta. E vamos explodir. E vamos ver se o cara que explodiu do outro lado ali. É uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro explodir coisas, né? Então, ó. Já tem a poça de sangue. Com certeza ele virou paçoca aqui. Aliás, você gosta de paçoca? Enfim. É, vamos seguir adianta. Adiante. 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 Quando a gente está jogando, a gente fala umas besteiras, né? Não. Jogar e falar ao mesmo tempo geram besteiras, né? Mas, enfim. Vamos dar tiro nesse cara marrom aqui. Tiro na cabeça. Palma, tiro na cabeça. Esses caras atirando faca. Olha aí, ó. Ficou em câmera lenta de novo, né? Mas, esses caras atirando faca. Imagina, o cara está com um revólver lá e você atirando faquinha assim no cara. Não dá, né, cara? Não dá. E, como era de se esperar, atrás do caminhão sempre tem alguma coisa. Aliás, a gente tem esse instinto gamer, né? Quem é gamer há muito tempo, né? A gente está ligado que tem algumas coisas que são meio clichê, né? E, agora, eu não consigo pular aqui. Vou ter que quebrar isso tudo aqui. Vou quebrar no chute porque eu quero mais tomar isso porque eu sou um monte de vaca. Vem cá, vem cá. Toma tiro. Toma tiro na cara. Precisa aprender a não ficar jogando faca uns e outros. E, coisa mais deselegante, né? Enfim. Então, toma tiro você também. Toma tiro. Toma tiro na cara. Eu só quero dar tiro na cara. Se não for na cara, eu nem quero dar tiro. Tá certo que... Às vezes eu não acerto, né? Mas, tudo bem. Então, vamos agora entrar aqui. Que é claro que tem alguma coisa pra lá, né? É isso aí. O instinto gamer raramente falha. Raramente falha. A única vez que eu estou enganado é quando eu acho que eu estou enganado, né? Tipo, o professor Girafales fala. E aí? A gente descobriu que a gente tem uma lista de itens. Que não são armas, né? Que a gente alterna aí e pode usar com a tecla Enter. Mais neguinho por aqui e vão dar tiro em todo mundo. Se der pra dar tiro de costa nos caras, eu prefiro. Prefiro pegar pelas costas. Pronto. Mais uns tiros aí. Só aí. É que eles atiram de costa da gente, né? Atiram nas costas da gente, esses caralho. Esses caralho do caralho da volta aqui. Toma tiro. Toma tiro. Toma mais tiro desse também. E é isso aí. Vou dar tiro na cara de todo mundo. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa interessante pra lá. E eu não vou olhar muito não, porque no final das contas eu quero seguir em frente. Não quero ficar... Não quero ficar vendo o que tem e o que não tem aí. E vamos... Seguir em frente do meu tiro aqui. Toma... Tiro vocês na fogueira. Toma mais tiro, mais tiro. Mais tiro, volta aqui. Volta aqui. Isso, deita. Ó, o cara virou churrasco aqui, ó. Virou churrasco. E aí, pessoal. Já que vocês estão até aqui agora assistindo o vídeo, eu tenho certeza que vocês gostaram. E eu aproveito e ativo uma manterra na direção errada. Eu sempre perco esses tiros que foram atrás aí. Cadê? Tiro na cara dele. Mas, enfim. Aproveitando que vocês estão até agora aqui. Porque eu tenho certeza que não é todo mundo que fez. Mas, deixa aí o like. Se inscreve no canal e clica no sininho aí. Ajuda demais a gente a produzir esses conteúdos aí. Porque, afinal de contas, eu preciso comprar caviar, né? Tá difícil comprar caviar. Enfim, vamos checar esse portão aqui. E, obviamente, ele não abre, né? Lógico que não. Eu tenho certeza que eu vou dar volta ali em metade do mundo. Meu, só quem pode dar tiro pra vascar sou eu, cara. Então, eu vou já matei com chute. Eu já matei com chute que é pra humilhar mesmo. Pra humilhar e não deixar barato. O que ele tá pensando? Vamos chegar aqui de mansinho. Dar um tiro na cabeça do cara. Meu, 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 cara. Que cabeça dura é essa, meu? O cara levou um tiro de esgosta na cabeça e não morreu, meu. Putz, meu, meu. Que cara cabeçadura do inferno, meu. Ó, vamos seguir dando um tiro aqui. Você da faquinha. Você me ofende com essa faquinha, cara. Você me ofende com essa faquinha porque... Sinceramente, mano. Pô, quem é que... Quem é que ataca os outros? O, 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 o nego com um revólver e você com uma faquinha, cara. Você me ofende. Mas vamos seguir aqui. Então, toma lá, tiro. Toma, atira. Meu, o que que acontece com esses caras que levam um tiro na cabeça de esgosta? Ó, pelo menos esses daí eu peguei... Não dei fogo neles, ó. Literalmente. Toma fogo aí, seus palhaços. Então, vamos virar sempre à direita. Putz, cara. Não era pra cair no buraco, bicho. Enfim. Agacha ali. Atira nesse cidadão ali. Atira no caraco lá. Atira no cara lá em cima. E vamos pular nessas pedras aí. Não, cara. Ah, pelo menos tinha alguma coisa aqui embaixo. Instinto Gamer. Instinto Gamer nunca falha, cara. Então, vamos subir aqui. Vamos subir no barril. Vamos pegar essas coisas aqui em cima. E eu tenho um caminhão aqui, cara. Como é que o caminhão caiu nesse buraco? Parece aquela cratera lá do... Da marginal Pinheiros, né? Aliás, Tietê, né? Que abrigo perto do... 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 Do metrô. Aliás, não sei nem se é Pinheiros ou Tietê, né? Eu acho que é Tietê, pensando. Então, vamos subir aqui no buraco. Vamos de boinas. Olha os caras ali. Olha os caras ali. Eu vou... Putz, eu ia pegar essa... Nossa, está acontecendo nada. Olha aí, ó. Está vendo? Aí veio... Rolou aí uma câmera lenta. Deu para pegar os dois caras, né? Vamos pegar aqui a lâmpada. E vamos botar fogo ali. Putz, não pegou fogo em nada, cara. Que desperdício de lâmpada. Vamos pegar aqui a lâmpada. Na realidade, isso não é uma lâmpada. Isso é um lampião. Vamos lá. Olha, isso daqui... Olha, olha que divertido. Os caras se jogam em cima do fogo. Impressionante. Botar fogo, os caras não tinham nem visto, né? Aí você chama a atenção deles. Daí eles começam a ir para cima de você. Mesmo que passem em cima do fogo. Isso sim que é... Um cara sem visão de perigo, né? Ah, esse daí pegou fogo, mas eu botei fogo. Putz, botaram fogo em mim, cara. Aí é sacanagem também. Só eu posso sacanear os outros aqui. Vocês não podem, né? Nossa, vocês viram? O cara jogou uma dinamite nele próprio. Explodiu. Bem feito, cara. O que aconteceu do mal? Esse aí vai explodir também. Explodiu. Explodiu. Atirar no... Olha, pegou fogo. Pegou fogo, mas... Cara, é que... Ficaram dançando ali. O outro barril não explodiu ninguém. Que pena. Que pena. Eu gosto quando essas coisas explodem. Olha o escorregador. Wet n' Wild. Você lembra? Wet n' Wild. Olha, tem uns tontos aqui atirando atrás da... Nossa, esses caras tão atirando... Mano, esses caras são muito burros, né? Mano, os caras tão atirando na... Na grade, mano. Mesmo assim, alguém pegou. Putz, o cara pegou por trás, bicho. Eu já falei. Só quem pode fazer essas coisas por trás sou eu, viu? Ó, por favor, não tirem isso na frase de contexto, tá? Vamos lá. Seguindo dando tiro na cara dos outros. Porque o mais divertido é dar tiro na cara dos outros. Tem alguma coisa aqui. Tem um cara lá em cima. Vamos ver se esse rifle tem alguma precisão. Action lever. Então, vamos lá. Toma. Ui, tem precisão. Tem precisão. Bom, acho que essa é a única arma que tem precisão aqui, né? Vamos lá. Então, vamos subir aqui a rampinha. Vamos subir a rampona. Vamos subir a rampeta. Pô. Desgreio na cara. Eu odeio cair assim. E tem um esquema que eu que liguei na realidade. Se você... Se você clica duas vezes pra um dos lados... Clica, né? Se você tecla duas vezes pra um dos lados, você acaba dando um dash, né? Você dá um pulozinho assim, pro lado. Aliás, pra todos os... Pra frente e pra trás. Pular no outro. Mas, você dá um dashzinho assim, né? E foi assim que eu caí. Olha, ficou em câmera lenta de novo. Gostei dessa história aí. Mas é muito rapidinho. Só se o... Só se os inimigos tiverem empilhados um atrás do outro, assim. Pra você conseguir dar uma... Conseguir aproveitar aí a câmera lenta, né? Vamos subir na pedra aqui. Vamos ver se a gente consegue. Sobe na pedra. Sobe na pedra. Sobe. Puxa. Eu vi uns tecos aqui de bobeira, né? Só tem coisa aqui, hein? Haha! Handgun! A gente acabou de pegar munição pra pistola. E... Tem alguma coisa aqui. Ali não, mas tem atrás da... Ramping. Então, vamos dar a volta aqui. E mais munição. E mais TNT. E TNT é dinamite, tá? Eu sei que vocês sabem o que que é. Mas, enfim. Eu... Tomo nota mental. Então, vamos seguir adiante aqui. E vamos destruir tiros. Tira no barril! 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 Eu gosto de explodir coisas. Nossa, explodiu o barril. Eu nem percebi. Não, tá ali o barril. Puts! Desperdeceu... Desperdeceu uma pilha de barril. Bestamente, né? Enfim. Vamos seguir aqui. Vamos chutar isso daqui. E vamos... Nossa, que corredor comprido, né? Deve ser por causa do mapa. Vamos pular aqui. Tem alguma coisa aqui atrás. Lógico que tem. E temos o que que é isso daqui? Mais TNT. E vamos pular aqui. Que eu tenho certeza que dá, hein? Dá. Dá. Deu. Pronto. É isso aí. Vamos passar a pontezinha. Puts! O negócio desabou. Antes de eu chegar na porta. Mas eu acho que... Eu ia chegar na porta e ia cair de qualquer jeito, né? Ia cair nesse lago aqui. Puts! Cai no lago do mesmo jeito, né? Mas enfim, acho que o jogo queria que a gente fizesse isso. Então vamos adiante aqui. Vamos... Vamos pra cá. Vamos pegar a lâmpada. Lâmpada não. Lampião, cara. Lampião, bicho. Porque eu gosto de botar fogo nas coisas. E olha só. A gente tem uns corpos pendurados aqui. Uns corpos pendurados. Eles ficam mexendo e rangindo aqui. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Que esses corpos vão... Em alguma hora me fazer alguma coisa, né? E eu passei ali pela porta e a porta tava fechada. Ele tava dizendo que eu precisava de... De... De uma chave. Então vamos procurar a chave. E... Vamos andar aqui. Abrir essa porta. Não abre. Vamos passar por esse buraco. E... Cadê? Vamos dar a volta aqui. Ih! Puto! Que foi que me pegou? Cara! Tem uma armadilha no chão. Mas assim, é legal que... Essa distorção da... Da... Da câmera. Parece que a armadilha tá longe, né? Mas ela pegou no meu pé. Isso é uma falha de programação. Só atirando pra des... Desarmar ela. Então vamos desarmar elas todas aqui. Tem uma mais ali pra frente. Check. Check nada. Eu vou chutar isso daqui. Até quebrar isso tudo aqui. Não quebra aí, né? Não deixa eu fazer feio, vai. Enfim. Vamos seguir aqui adiante. Tem os copos pendurados. Vamos armar essas... Maldita armadilha aí. Enfim. Essa é boa... Ó, tem alguma coisa do outro lado ali, né? Mas eu já vi que tem a porta do outro lado. Mas eu quero ver se essas daqui quebram. Vamos abrir a porta da esperança. Ó, tem um... Uns crânio com vela em cima, né? Vamos pegar... Ah, eu falei? Eu falei, cara. Eu falei. E olha a agilidade que tem o cara que não consegue ver. Tá com os braços amarrados. Só tá com metade da perna pra fora. Toma tiro, toma tiro. Toma tiro. E é legal que, assim, o cara vira uma... Vira uma maçaroca ali no chão, né? Vira um... Bolo de sei lá o que isso daí. Enfim. Toma tiro você também. E eu tô ouvindo uma serra. É isso? Uma serra elétrica. Maldita serra elétrica. Quando aparece barulho de serra elétrica, você já sabe que você vai levar susto. Em algum ponto você vai levar susto. Ou a serra elétrica tá na tua mão e você assusta o monstro. Ou a serra elétrica tá na mão de outra pessoa e você leva susto. E aí, então... Eu vou seguir... Olha, eu vou colocar... Eu vou colocar a escopeta. Que eu já sei que eu vou levar susto. Então, se eu levar susto, eu já levo susto com o dedo no mouse e já estoura a cabeça de alguém. Aí, eu sabia. Eu sabia mesmo. Pera aí. Toma, que vai... Toma, isso. Ah, não deu nem pro gasto, cara. Não deu nem pro gasto. Levou um steco de escopeta. A escopeta é a coisa mais linda em jogo também, né? Ela é linda porque ela estoura tudo, né? Você dá um steco com a escopeta, parece que você tá atirando com... Sei lá. Você tá atirando com granada, né? Não sei se na vida real é assim, mas no jogo é sempre assim. E de novo, carinha da faca. Carinha da faca. É o seguinte. Agora eu tô com o detalhador e aí você ainda se mete a besta. Você tá louco? Você tá louco, moleque? Enfim. Nossa, esse cara atira... Atira TNT, né? Atira dinamite. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não tem. Pelo menos nada que chame demais a atenção. Vamos subir a rampa. Vamos esperar que não caiamos. Vamos abrir aqui. Que a gente abriu com a chave que a gente achou lá dentro. E vamos subir. Eu sabia. Eu sabia. Olha aí, ó. Sempre atrás da cachoeira tem alguma coisa. Sempre, sempre. Por isso. Sempre olhem atrás da cachoeira. Isso daí começou com aqueles filmes antigos, tipo Goonies, né? Goonies que é uma coisa assim, é esquisito, né? É, eu acho que a maioria nem sabe o que é Goonies, mas enfim. Eu sei que lá pra frente tem um bendito portão, então eu voltei aqui. Porque eu ainda não achei o raio da chave, né? Ela deve estar em algum lugar aqui. E aqui esse portão é aquele que desabou, né? Olha aí. Olha aí, querendo me pegar, né? E aqui tem uma pistolinha. E aqui nós vamos abrir a porta da esperança. Já tem uma segunda porta da esperança. E aqui está o keycard. Pronto. Gatekey. Na realidade é um gatekey. Não condiz muito, né? Portão com chave magnética. Isso não é coisa do meio do século passado, não. E eu vou descer por aqui, porque eu não quero levar dano da queda. E é isso aí, pessoal. Eu acho que vocês têm que se inscrever no canal, clicar no like e ativar o sininho pra ver mais vídeos como esse daí, ó. E olha só, completei o mapa. E eu espero que vocês tenham gostado. E essa é só uma demo. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Valeu!